Olá meus amigos, minhas amigas, estou aqui na Praia de Santos, estou aqui perto do canal aonde passam os navios, vou mostrar para vocês aqui um navio que está acabando de passar Olha só gente, que legal, todos os navios que vem do mundo inteiro passam por aqui, então aquela embarcação menor, ela é como se fosse o guia, ela veio agora a pouco e agora está voltando aí Lá no fundão tem um outro navio lá, que ela é uma draga, que ela fica permanente nesse canal fazendo limpeza, tirando alguma lama para liberar esse canal, que é para o navio passar sem calhar Aqui é um pequeno cais, aonde fica as pequenas embarcação, que elas atravessam daqui lá para o outro lado lá na frente está passando uma lanche e aqui os pneus ali amarrados no barquinho, isso aqui é uma barca viu Aqui ó, tem várias barcas pequenas chegando aqui no cais aí ó Isso aqui é como se fosse um stax né, é um transporte, como se fosse um ônibus só que é dentro do mar, ela atravessa as pessoas daqui para o outro lado Olha só o tamanho do cargueiro ali ó Ali é o canal ó, mesmo no centro do meio ali ó Lá na frente tem um navio cheio de pneu, o navio não, é como se fosse um guia ó Ele guia todos os navios, agora a pouco ele foi buscar o navio lá no final do canal e trouxe até passar ali Ah, vai ser legal ó, você é bom andar no navio? É sim Eu espero que o nosso caminho que a gente tem, a gente tem que montar né Foi Olha só meus amigos, lá vem mais um navio Passa muito navio aqui Aqui ó, nós temos uma boia O navio tem que passar dessa boia para lá Olha só aí ó E lá vem outro ali ó E lá vem outro ali ó Olha só meus amigos, que bacana aí ó Vendo navios ó Vendo navios ó, passando um lado do outro ali ó Um passa para um lado E o outro voltando ó É constantemente navio aqui ó Temos ali uma lancha ó, de apoio, para o navio não sair do canal Porque se esse navio ele sair do canal, as vezes o navio vem de outro país E ele pode não conhecer bem o canal, então ele tem ali um acompanhamento ó Aquela lancha pequenininha vai acompanhando para ele ter um guia certo Aquele amarelo também é um de apoio, ele trouxe até ali ó Toda vez que vem chegando o navio tanto de lá Esse que vem apoiando tem esse aí e um branco que eu já vi ó Eles vem apoiando e essa lancha vai seguindo ali ó Que é para ele não sair do canal Que ali tem um canal fundo que é para o navio não encalhar Se eles virem para cá daquela bolha verde Aí eles podem encalhar Olha só gente, o que eu encontrei aqui na pracinha aqui ó Então aqui ó, nós temos ali alguns peixinhos aqui ó Temos ali o pescador, tá com uma tarrafa na mão Ali o cestinho ali já tá cheio de peixe ó Olha só, o cestinho tá cheio de peixe E aqui ó, tem mais uns peixe E ele tá ali armando a tarrafa ó Para pescar mais alguns Bacana né Olha só minha gente, com uma barra chegando aqui ó A realidade é uma balsa né, com um carro aí ó Aqui eu estou em outra balsa aí ó E vamos atravessar agora aqui ó E agora é assim ó, nós vamos atravessar e vamos voltar ó Olha só, já vai sair ó Nós vamos lá para o outro lado lá ó Ali já vem mais um ó Hoje então meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui Foi muito bacana essa passagem que a gente teve aqui no canal de Santos Aqui onde passa todas as embarcações do mundo inteiro Passa por aqui, tanto vem de lá para cá Como do outro sentido também A gente acompanhou um navio vindo nesse sentido aqui E outro voltando Mas aqui passa a tardezinha Agora é umas duas horas Mas quando eu for lá para 4, 5 horas Passa muito barco aqui Muito navio né Barco tem bastante Então um forte abraço Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui, tchau Comente aí embaixo Tchau, fui Tchau